Ei, GRH do Trebala, toco o negócio aí, toco o negócio aí, que ele gosta aí, que ele gosta aí, que ele é claro, ele é um saco Essa é a tropa do urso, é a tropa do lobo mal Essa é a tropa do urso, é a tropa do lobo mal Lubo mal Fiquei malvo, fiquei malvo, fiquei malvo Fiquei malvo, fiquei malvo, fiquei malvo Fiquei malvo, fiquei malvo, fiquei malvo Fiquei malvo, fiquei malvo, fiquei malvo, fiquei malvo Fiquei malvo, fiquei malvo, fiquei malvo Fiquei malvo, fiquei malvo, fiquei malvo, fiquei malvo Fiquei malvo, fiquei malvo, fiquei malvo, fiquei malvo, fiquei malvo Repita comigo Misca, busca, fique 말 Pau, 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 peiquei Pau, 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 peiquei Esse é só, esse é a tropa do hus, é a tropa do logo Essa é a tropa do 3 milho, é a tropa do link Tocumal, eu estou bom Esse daqui que me chama se chama de quem? Tô com mal Tô com mal Tô com mal Temos sete anos Tenta na piroca do bandido do comando Senta na piroca Senta na piroca Senta na piroca Tenta na piroca do bandido do comando Tô com mal Obrigado.